O seu futuro pertence a Deus. Então por que você está angustiado? Está preocupada com o quê? Você não confia que Deus já está no futuro resolvendo o problema que hoje você tem? Confia em Deus, entrega o teu problema, entrega a tua angústia. Sabe, todos os dias da nossa vida nós teremos problemas, lutas, todos os dias vamos ter... Não tem jeito, gente. Essa é a minha experiência, a tua. As pessoas que viviam há 500 anos também viviam seus problemas, as que vão viver depois de nós também. Então a gente tem dois caminhos, ou viver angustiado, estressado, preocupado, desesperado, ou a gente aprende a confiar em Deus, porque o teu futuro está nas mãos dele. O teu futuro não está nas mãos do governo, não está nas mãos da empresa, o teu futuro não está nas mãos da igreja, o teu futuro não está em tuas mãos, o teu futuro está nas mãos de Deus. Você consegue ver o contraste entre o que a Bíblia diz e o que a autoajuda diz? Eu vou ler para você aqui. Vem comigo, gente. Vem comigo. Salmo 31, verso 14, diz assim, Mas eu confio em ti, Senhor, e digo, tu és o meu Deus, o meu futuro está em tuas mãos. Enquanto você vem aqui no Instagram, no YouTube, e está cheio de gente eloquente, inteligente, dizendo, leia Napoleão Rios, leia Napoleão Rios, o homem mais rico da Babilônia, seja mais esperto que o diabo, casais ricos enriquecem junto. E eles vão dizendo, olha, você vai ter que acordar, estude enquanto eles dormem, trabalhe enquanto eles se divertem, e aí você vai viver as coisas que eles sonham. E ele está sempre dizendo, vai, 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 e a gente luta, luta, e nada dá certo. Sabe por quê? Porque isso é lindo de se ouvir, e faz sentido a nossa razão, mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a nossa vida pertence a Deus, que o nosso futuro pertence a Deus, e que é Ele quem cuida de nós. É Ele quem cuida de nós. Essa é a chave espiritual para hoje, além do seu pedido de oração, você vai escrever aqui, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Você percebe isso? É claro que é o poder de Deus unido ao esforço humano, claro que é isso. Agora, primeiro o poder de Deus. Aí o poder de Deus se manifesta na minha vida, e Ele me mostra para que lado eu vou me esforçar. Você entende isso? Não é que eu vou me esforçar e pedir a bênção de Deus para o meu esforço. Não é isso. É Deus me mostrando o caminho, e aí eu vou ser forte e corajoso. Aí eu não terei medo, porque eu estou fazendo a vontade de Deus, o caminho de Deus. E aí a minha vida está nas mãos dEle, porque Ele escolheu o caminho, Ele está cuidando do meu futuro. E aí eu vou me esforçar para fazer a vontade de Deus na minha vida, e eu vou ser feliz. E não somente eu, meus filhos também. Amigo, eu tenho um convite muito especial para você. Vitória dos Pais Cristãos é uma jornada incrível que eu quero ter com você. Para você poder participar de eventos 100% online, ao vivo, gratuito, maravilhoso. O link está embaixo aqui na descrição, está na bio do Instagram, no Facebook tem também. Olha, o link está em todo lugar. É só você clicar, vai aparecer ali a minha página, Vitória dos Pais Cristãos, uma imagem muito legal. E aí você vai pegar e vai clicar em participar. Quando clicar em participar, vai colocar você, sabe onde? Em um dos nossos grupos de WhatsApp. Lá, todas as informações para você. E claro, todos os que se inscreverem e participarem do evento, vão ganhar um presente meu. Para você vai ser um presente, não é sorteio. Todos vão receber. Tem que fazer a inscrição, é gratuito. E você tem que participar, certo? Para poder entender como vai ganhar o presente. Das últimas duas vezes, eu dei livros. Dessa vez, será algo ainda melhor. Vitória dos Pais Cristãos. Vamos ser usados por Deus de uma maneira incrível para buscarmos nossos filhos. Esse evento servirá tanto para aqueles que têm filhos pequenos, quanto para aqueles que têm filhos mais velhos. Mesmo já casados, fora de casa. É um evento que eu tenho certeza vai começar 11 de dezembro, às 8 horas da noite. Você é minha convidada especial. Então não perde tempo, venha, se inscreva. Deus abençoe muito você e o seu lar. E todos esses movimentos, tudo isso. Sabe quem oferece para você? Aqueles que fazem as ofertas. Aqueles que fazem as doações. São milhões de pessoas que assistem, mas são tão pouquinhas pessoas que fazem oferta, doação. Você nunca fez uma oferta, nunca fez uma doação. Aproveite esse momento. Faça para que a gente consiga ir mais longe. Para que todos os projetos sejam colocados em prática. Esse próximo ano, 2024, tem tanta coisa que vai acontecer. Você não tem ideia das coisas que vão acontecer e tudo para você e para que o reino de Deus chegue a cada coração. Mas a gente precisa do seu apoio. Aparece para você aqui a chave Pix para você ofertar. Aqui, ministérioivansaraiva.gmail.com ministérioivansaraiva.gmail.com Qualquer pessoa pode doar. Não importa a sua igreja. O que importa é você ajudando a patrocinar a pregação do Evangelho. Um grande abraço. Vamos juntos orar. Bondoso Pai, o nosso futuro está em suas mãos. É o Senhor quem cuida de nós. Veja cada pedido de oração nos comentários. Cada clamor. Abençoe cada pessoa que está compartilhando nos stories. Cada pessoa que está compartilhando no Whatsapp, no Facebook, no Telegram. Tanta gente linda, Senhor. Que se envolve. Tanto as pessoas que querem ajudar. Pai, abençoa cada pessoa. Cada ofertante, Senhor. Derrama uma bênção sobre a vida dela. Abençoe nossos filhos. Ajude-nos a sermos pais e mães que realmente sejam vitoriosos. E que possamos levar para o céu os nossos queridos filhos. Entregamos nossa vida em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, amigo. Deus é a sua força e fortaleza. E é Ele quem desembaraça perfeitamente o seu caminho. Atenção, pais. A solução para os desafios com seus filhos encontram-se aqui. Encare a Jornada Espiritual Vitória dos Pais Cristãos. Nosso encontro vai mostrar a vocês os métodos bíblicos para se comunicar e educar os filhos. E, mais importante, para resgatar o amor deles. Este é o momento de reconectar-se com seus filhos através da fé. Além disso, temos uma surpresa para todos que se inscreverem e participarem do evento. Vocês receberão um presente que irá tocar seus corações. Não percam essa oportunidade única. Clique no link abaixo ou acesse a bio para fazer sua inscrição gratuitamente. Junte-se a nós nessa convocação para um grandioso evento. Esperamos por vocês na Jornada Espiritual Vitória dos Pais Cristãos.